o rio fala galera beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera dessa vez eu vim aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de liga xyz episódio 30 da nossa série gente esse episódio é um episódio especial episódio especial de 30 minutos vou até falar devagar para o tempo passar sem o tempo né mas gente deixa o seu like aí que é muito importante pois vai dar muito trabalho vai demorar muito para o papo a renderizar mano é 30 minutos de vídeo não tem noção tomando até aí 500 likes de vídeo todo mundo deixando seu like que é importante mandar para todos os seus amigos para ajudar o canal na divulgação se você for novo aqui se inscreve e ativa o sininho que é muito importante porque você vai receber todos os vídeos que vem saindo aqui no canal são dois vídeos dos dias umas 14 horas 20 horas então fica ligado aí que é dois vídeos do vídeo todo dia meu Deus do céu e gente baixa o aplicativo do canal para Android tá o link tá aí na descrição o primeiro link é o aplicativo para Android do canal então você tem um dispositivo Android baixa aqui nesse aplicativo você receber notificação de vídeo de live tem papel de parede tem muita coisa esse aplicativo tem muita novidade lá então baixa o aplicativo dá cinco estrelas lá e comenta aqui o aplicativo é da hora que vocês curtiram não sei comenta lá que vocês querem tá e até comenta aí o que vocês querem que eu trago nesse aplicativo fechou então se você deixa esse like aí no vídeo mano comenta aí hashtag like se vocês querem só comenta aí hashtag salve e galera comentem aí o que vocês querem que eu faço aqui na série fechou porque mano não vamos fazer assim eu já pedi isso em outro vídeo eu vou ler os comentários lá comenta aí Irineu todo mundo comentando Irineu agora mano eu quero ver todo mundo comentando Irineu os comentários que tiver Irineu vou colocar um coraçãozinho aí e é nóis fechou bom gente eu fiz um live tá uma live ontem de diga xfz no canal que eu capturei meu primeiro lendário que foi esse lendário aqui olha só ele gente olha só olha que top mano é um é um esse é o nome dele como sempre não vai é um tornado tornado olha isso gente eu capturei na live se você não assistiu a live tá aí no canal e também para quem não sabe meu vídeo tá com a mega evolução então quem não viu o vídeo vídeo anterior o vídeo mesmo episódio anterior da nossa série de liga xy ver aí no canal que tá aí tá os inscritos é o nome de papacapim tá para esse porque eu vou aqui e eu só tenho um pouco tá certo é por conta que tipo paca papacapim dos meus sonhos vou contando que eu tava sonhando com lendário na live foi engraçado gente então esse é o nome dele tá gente e bom pessoal que a gente vai fazer fazer nesse episódio aqui nesse episódio especial de 30 minutos muita coisa né eu sei que muita coisa ou não né pode acabar se tornando uma coisa só mas gente é o seguinte eu vou começar a ir atrás do meu time aí do do carrinho que eu recebi o desafio esqueci o nome dele que é no caso o time do terno acabei vendo aqui de dar uma colada assim assim também sim gente o time do terno ele é composto pelo blastoise por um uniculo um ritmo monta e um polidote um raio show e o sexto pokémon eu não sei qual é tá eu não encontrei aí mas se pá o mike me falou no discorde então deixa eu abrir aqui o discorde enquanto eu vou conversar com vocês e também tem a seqüência o bastóis tem que ser macho tá o segundo o ludico é no lugar que pesquisaram que um inscrito pesquisou não tinha falando o ritmo ontem tem que ser macho também o quarto que é o polidote também não tem uma falar o que é e o raio chute em que ser fêmea então e o sexto ninguém sabe o pokémon é mas eu sei porque mostra porque o mike me falou é o caldo ontem caldo ontem aqui ó vou até colocar aqui na minha listinha é o caldo ontem o nosso sexto pokémon eu acho que ele pode ser qualquer coisa tá macho ou fêmea não sei mas esses são os pokémons que a gente tem que capturar para o nosso time do terno tá porque para quem não sabe tá rolando um desafio aqui na série do time do terno time do oeste cada participante da série recebeu o desafio para montar um time tá esse time vai ser o queimando vai vai cada um vai montar seu time e vai acabar depois de várias batalhas e tal e falando de batalha gente em breve vai ter a batalha contra o montalvão tá montavam infelizmente ele tá tipo infelizmente para ele né gente ele tá com a família dele tá fazendo tempo com a família dele tá na casa dele então nem tá gravando vídeos mas quando ele voltar aí ativa eu a gente vai gravar um vídeo não tá ou então tá gente bom pessoal o blastoise eu sei onde a gente já pode encontrar que é no rio tá no oceano eu sei onde tem o oceano tá eu tenho eu tenho até um bagulho aqui ó peraí o o filho sai o e aqui ó oceano deixa ativar aqui beleza tá ativado e ele é pra 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 aqui lado deve ser o bagulho aqui ó o oceano gente não sei tá só tô me dando uma coisa que é chamada renderização que tá baixa tá hum acho que é pra lá se não for pra lá é que não é né velho tá peraí um é p é o p aí então p é pra cá então vamos pegar nosso é que nós gravar um barra pc aqui rapidão vamos pegar aqui nosso nosso táxi e vamos colocar aqui no lugar do nosso green dia e vamos lá vamos né vamos lá em busca do nosso primeiro pokémon que é o bastois né gente infelizmente o nosso lendário não dá pra voar tá gente mas mano tô feliz demais com esse lado do lendário então top só o que é isso e como aquele a só precisava era era outro pokémon que será vai de antes vamos lá para o nosso bioma de oceano e lá eu sei que tem ou pode ser que aqui tem também não gosto de vinho pra gente tem que ser um blastois e macho e também tem que temos a sorte de encontrar aqui ó é lá pra frente a 200 metros aqui a gente já encontra o nosso o nosso bioma de oceano que lá no oceano né mano que tem que ter um pouco de água no oceano é a única coisa que soubemos do mundo do pokémon é isso né que pelo menos eu sei né vocês são os gênios dos pokémons e o caído serve porque porque o serve às vezes ele fica a gente por por e povoar não serve pokémon entendeu aí é triste né mas não falei da corte porque o neto de vídeo então nem cortar sério eu vou entrar aqui no serve normal e lembrando se você deixou lá e aí mandei lá então que é importante tá só que a gente não morreu meu Deus do céu porque eu quero ver se tese morrido eu já fiz ai tá vamos entrar aqui no mar no mar o mar tá vamos ver se tem por aqui tá não não tem vou colocar aqui minha anita aqui ó vai anita isso aí aí boa boa garota e na anita a gente a gente vai vamos aqui viajar pelo mar para a gente ver se a gente encontra esse bastões aí para a gente já começar a montar nossa equipe aí do tierno e mano fazer outras batalhas e treinar também depois a gente tem que treinar essa equipe para ficar uma equipe OP mano porque imagina a gente ganhar a galera e mano vai assistir o vídeo dos outros participantes vejam lá como eles estão com veja como é a equipe que eles estão eu sei que o montavão tá com o time do oeste não o montavão não o o mike tá com o time do oeste o o montavão tá com o time do acho que Alan acha Alan eu acho que eu baguei assim o o mão da caixão contra o time também acho que é da série não né eu não lembro eu mano cada quem tá com um time aí tá tá pegando seus pokémons e fazer outras coisas da hora mas daí então não é para você assistir ai eu fui para baixo do mar é bom que eu vejo embaixo do mar né o top tá desce é aperto no espaço é aperto no espaço vamos ver por aqui o bom é que tipo a gente vai ficar embaixo da água com ele porque ele é um pouco um aquático né então tipo ele a gente não morre afogado não tá gente a gente ficando embaixo da água assim com o nosso lapras com a nossa anil tá deu tá ali tá defender a gente contra a morte tá mano sério tá difícil encontrar mas olha eu tava na live e tipo aqui tinha muito bobação você não tá ligado e agora sumiu tipo pra aula isso tá ligado nem para ser um jogo na velha porque eu já fiz uma ideia mas não é a gente vai tudo é beleza a gente já tá indo para uma parte que não não já vai considerar muito para o meio do oceano a gente lá para o meio é o mesmo mano porque lá que parece que eu pagou que a gente encontrou lá a gente tá vamos descer aqui novamente vamos procurando aqui embaixo da água a gente ó se para lá na frente tem ai sobe tá vamos ver caraca velho é muito muito sei lá velho é muito tem se faz com esse pokémon parece mano o blastoise é um pouco mais simples que tem tá ligado e tipo ele não tá aparecendo posso ser que eles podem tipo a noite eu acho que a noite é meio complicado o blastoise spawnar mas né gente a gente tenta procurar vai ser um vídeo mais assim mesmo tá gente tipo assim eu converso com vocês procurando pokémon para montar nosso time porque mais 30 minutos então tipo 30 minutos dá para a gente fazer várias coisas e ao mesmo tempo fazer coisas que tipo realmente não demorar em vídeo e eu tô fazendo diretão assim para vocês como eu prometi 30 minutos mano vamos deixar seu like aí gente deixa o like aí que é importante fechou mano já tem pulado do deserto e tá chovendo como sempre né tô goleodonval como sempre tá chovendo aqui olha aí eu comecei para botar para chover agora o jambira tá o mais que tá no serve mas o mais que tá fazendo os vídeos lá do pokémon dele então daí então daí então daí mano sério foi cadê os os dois dois quatro스를 e aqui queda ali elerecki desce de combate que ele existe agora você é o novo de mim, entendeu? Tipo assim, ele decidiu isso na vida dele. Olha, o que é mais fácil que tem que ter um Blastoise na desgraça desse server, é porque tipo assim, sempre que eu tô jogando eu tava encontrando, mas tipo, eu não sabia que ia ter um desafio, então eu não peguei, porque tipo, pra mim o Blastoise né, um pokémon da hora pra me capturar. Mas eu vou fazer o que? Eu vou voltar lá pro início do mapa, do nosso coisa, tá? Vou pegar aqui nosso táxi e vou voltar pra lá, porque eu acho que lá é mais só spawnar lá perto da grama e tal, do que a gente vem pra cá direto, porque mano, aqui já é deserto e tal. Olha só o canto que a gente já rodou, gente, lá atrás de um pokémon. A gente já rodou tanto, mano, que meu Deus do céu. Vamos ver, eu imagino a gente spawnar um lendário aqui na água e a gente tá com o teu lendário mesmo, se eu ia ficar feliz. Tá, eu tô empolgado com o lendário, gente, agora eu consegui capturar um, agora eu tô viciado no lendário. Tá, vamos ver se por aqui tem mais algum Blastoisezinho. Blastoise, você deveria aparecer, velho, sério. Mano, eu tô ficando muito triste, gente, sério. Muito triste mesmo, queima não, Blastoise. Blastoise, podia aparecer já. Ah, é simples, mano, só é tudo dropar na minha frente, só isso. Aparecer tipo aqui dentro da aguinha, tá, nadando, tentando a vida, né, são Blastoise. São Blastoise, eu poderia spawnar, não é mesmo? Ah, beleza. Ó, é aqui que foi meu ponto de largada, né, gente? Se aqui foi meu ponto de largada, ele poderia spawnar por aqui, deixa eu ver. Vou dar um zoom aqui dentro da água, vai que sei lá, né, aparece e tal, um por aqui, aí a gente já vamos, já mete a Pokébola e tal, já captura e só bora, né? Beleza. Pelo visto, gente, a noite eu acho que é mais difícil de spawnar, gente. Pelo que eu tô percebendo, a noite vai ser mais difícil ainda pra ele spawnar. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou voltar lá pra minha casa. Peraí, deixa eu só dar mais uma olhadinhazinha. Ali, não vou voltar pra lugar nenhum, moleque. Achei. Achei. Só espero que seja macho, né, gente? Porque, meu Deus do céu. A gente já rodou isso tudo pra encontrar um Pokémon vermelho e aí ferrou o rolê. Tá, vamos lá. Beleza. Apertar o Rzinho aqui, vamos entrar em batalha com ele. Opa, pera. Vai, Bastoise. Aê, beleza. Ele é macho. Boa, gente. É Pokémon. Não, peraí. Mochila, Pokébola. Ah, mano, ele é mega. Ah, mano, não sei. Tá, é bom que eu já mato e já pego aquela pedrinha de evolução dele e... Né? Aí, eu tô botando ataque de água no Pokémon de água. Parabéns, Jotinho. Pokémon, meu foguinho. Ah, é bom que eu já pego e já deixo ele mega, né? Já quando eu capturar o Bastoise mesmo, já deixo ele megazão. Já deixo ele OP, mano. Já, imagina. Ô, louco. Vai ficar tipo como, mano? Ó, pesado. Vai, mano. Ah, é realmente. É meio difícil eu matar ele porque, mano, ele é mega, né? Ô, Jambira. Quem mata mega é Pavo Vitarte. Você não entenderá. Ô, meu lendário, né? Vamos testar meu lendário. Ô, louco. Ah, meu lendário é bom. Ai, mas ele tomou, né? Um tapozinho aqui. Vai dar um... Aí, boa. Matou meu lendário, mano. Você tá saindo, né? Pavo Vitarte. Vai, representa. Faz ele passar mal. Vai, isso. Ô, louco. Aí, matamos. GG. Take. Boa. Pegamos tudo e já voltamos pra terra. Mano, agora eu só queria o Bastoise mesmo mesmo. Sério? Eu encontrei já mega, tá ligado? Tipo, mega. Mas eu não encontrei o próprio Bastoise, gente. Como assim, mano? Como? Assim, gente. Tá. Mas como eu falei, eu vou voltar lá pra minha... Pra minha cobertura. Vou dar um teleporte aqui. Vou voltar aqui pra minha casinha e... Oxi. Ah, tá. E eu vou pegar... Fazer o quê, mano? Eu vou... Vou colocar esses Batas da Passa. Que eu tô com... Necessitando de comida, tá, gente? E eu vou colocar aqui o escrito de hoje, tá? Que eu... No nosso cantinho dos inscritos. Que eu voltei a pegar desenho de vocês escrito, gente. Então, se você quer mandar seu desenho, manda lá no meu Twitter ou no meu Instagram. O link tá aí na tela, ele tá na descrição. Tá na descrição, mas tá aqui na tela. Eu não coloquei ainda, porque já foi unido o vídeo, né? Tá na descrição, gente. Comenta lá, manda lá seu desenho. O inscritos de hoje foi o CashBR. Ele fez aí um desenho zaço pra nós de Pokémon. Vou dar um cocuíro aqui. E olha só o desenho do Cash, mano. Ficou top. Mano, ficou da hora. Então, mano. Se você quer aparecer aqui, segue no meu Instagram e no meu Twitter. E manda lá o seu desenho ou pixel art da série. Qualquer coisa que seja relacionada à série, vocês podem mandar lá, tá, gente? Então, GG. Deixa eu ver se essas batatas aqui já cozinharam, mano. Já estão boas. E cadê a pedra? Mano, você tá sacanagem que eu não... Mano. Não veio a pedrazinha da Mega Evolução. Do... Do Boss Toys. Será que eu já tenho? Ah, eu já tenho. Boss Toys na... Ah, tá, entendi. Porque realmente eu já tinha. Eu já, mano. Tá. Ah, eu tenho esses três doce raros que eu acabei ganhando de um Pokémon que eu matei aí. Ah, então acabou que ficou ali, tá, gente? Então, relaxem. Ah, e... Mano. Ah, eu tenho STM, gente. Que foi logo no início da série. Esses dois TMs aqui, ó. Ah, esse Scald e esse Soft Drank. Comentem aí pra que tipo de Pokémon é, tá, gente? Porque eu já vou... Eu utilizo nos próximos episódios, tá? Ah, outra coisa que eu queria... Vou... Por enquanto que essas batatas, tá? Tá cozinhando aqui. Vou pegar elas, né? Vou pegar elas aqui. E eu vou organizar esse baú aqui, meu, tá, gente? Tem um baú meu que tá todo desorganizado. Vou fazer um baú novo. Que eu vou colocar só essas pedrinhas de Mega Evolução, tá? Vou colocar aqui, ó. Pera aí. Beleza. Eu vou organizar aqui. E eu vou colocar ela... Esse baúzinho aqui. Vai ser ele exclusivo da lei, tá, gente? Vou pegar todas as minhas pedras de Mega Evolução. Que eu tenho aqui. Ah, cadê? Aqui não tem nenhuma, não. Não. Não tem nenhuma aqui. Beleza. Aqui tem uma. Aqui também tem outra. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Não. Não temos mais Medas de Evolução aqui. Mas aqui eu tenho certeza que tem. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Aqui tem... Ô, louco, mano. A gente tem um monte. Ela dá um Mega. Vários Megas. E foram as que a gente tá usando, né? Já também aqui nos nossos outros Pokémons. Aqui não tem mais nada. Aqui tem outra. Aqui tem outra. E aqui tem outra. Ô, louco, mano. Opa, tem aqui outra também. GG. Peraí, tem outra aqui? Ah, não. O cara já tá empolgado, tá ligado? Mas não tem, não. Tá, vamos colocar aqui nesse baúzinho. Olha só. Vamos colocar tudo aqui. Beleza. E toppers, mano. Olha. Tem um aqui que eu conquistei também. Que eu dei de presente pro Mortal Rock. Eu vi que ele acabou já tendo aquela pedra da Mega Evolução. Mas não tem problema. Eu sei que só dá pra capturar, gente. Com cada que é uma dessa da cada play. Uma dessa. Mas não tem problema, não. Que, não sei. Caso eu precise, eu pego emprestado com ele. Depois, uma pedra da Evolução que eu quero, mano. É pro meu papo evitar. Então, tipo. Sério. Eu necessito dessa pedra. Então, mano. Eu tenho que buscar um... Eu tenho que ir atrás de um Pokémon. Que eu esqueci o nome. Mano, tem um Pokémon. Um... 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 Tiranitar, né? No caso. Eu tenho que encontrar um Pokémon. Que ajude aí. Aqui. Que tenha, né? Um Mega Tiranitar, no caso. Pra gente poder pegar, tá? Deixa eu batalhar contra esse treinador aqui. Vamos matar aí o Pokémonzinho dele. Aqui. Vamos dar um upado nos nossos Pokémons. E a gente já vai voltar à caça do nosso... Bastoise aí, mano. Porque, mano. Bastoise tá treinando. Nossa, cara. Mano. Veio um Mega aí no meu Bastoise. Que isso, gente. Tá ligado? Tipo... Calma. Oxe, Lapras versus Lapras. Aí ferrou. Pera aí. Aí não dá certo. Vamos botar nosso lendário aqui. Nosso lindo lendário. Nosso papacapim. Vamos dar um ataque aqui, ó. Pra... Minha lendário não vai favor... Não... Né? É, filhão. Pelo visto. Pera aí. Deixa eu dar um ataque normal. Ô, louco. O ataque normal dele é muito forte. Olha. Gente. Ô, louco. Mano, esse ataque é muito bom. Esse Upro é muito bom, gente. Tipo, um ataque que ele dá vai pra todos os outros pokémons. Pra dois pokémons. Caraca, que OP. Mano, que OP-zaço, mano. Esse ataque. Mano, nossa lendária é muito bom, então, gente. Nossa, seu... Meu Deus do céu. Meu lendário é OP-zaço, mano. Nossa. Mano, eu empolguei agora, juro. Eu empolguei. Tô muito empolgado agora com esse lendário. Sério. E, mano, a gente vai me buscar do lendário. Eu quero montar um time, gente. Só do lendário. Na moral. E um desses lendários que eu quero que esteja... Dois lendários que eu quero que esteja nesse time, gente. É o meu Lugian. Tá? E o Mewtwo. É o dois... Olha. Um pokémon. Parece um Dinossauro, esse pokémon. Esse é o dois... É, Mexosalvos. Eu acho que é pração de Dinossauro, o pokémon. Pera aí. Vamos... Pokémon. Vou mudar aqui pra nosso, né? E, mano, vamos arregaçar esse carinha. Olha o tapa. Mano, um tapa. Mano, é muito bom. Muito bom mesmo. Sério. Tireus. Speed. E o... Eu vou trocar por isso aqui. Vai ter um ataque bonzinho, né, gente? Olha, 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 olha. Tem um pokémon aqui. Tem um mega aqui, gente. Tem um mega pokémon aqui. Pera, 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 pera. Olha ele. Ô, louco. Eu acho que eu ia enfrentar esse mega, mas... Dane-se. Se eu não enfrentar você, cara. Eu vou enfrentar todo mundo, mano. Com o meu lendário, eu vou usar aqui, ó. Ai, ele vai matar o meu lendário. Filha da mãe. Pabu Vita, representa, mano. Na moral. Tu representa. Eita. Então, primo, pokémon é forte. Tá estressado, filhão, aqui, ó. Realmente, tá estressado. Mata um outro. Ô, louco. Calma, filho. Eu só queria, sei lá, ser feliz, tá ligado? Não necessitava tanta agressividade, não. Pra mim. Tá, deixa eu dar uma... Ih, ah. Vai, Anny. Dá um ataque de gelo nesse carinha aqui. Piorou. Aí vai ser mega pokémon com essas mega pokémon, mano. Vamos dar um ataque de dragão aqui. Vamos dar nossa mega evolução. E sim, bora, né, gente? Vamos... Vamos ver o que a gente consegue aqui. Se a gente consegue matar esse mega. Olha só, mano. Acho que tá bonito, mano. Esse mega pedioto aqui. Me... Mano. Barra Pokeril. 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 Aí. Mano, pera aí. Eu vou fazer assim. Barra PC. Que dá pra gente acessar nosso PC. Eu vou colocar nosso Greninja. Isso. E nosso... E nosso... Nosso outro pokémon. Nosso geladinho, tá? Que foi o nome que eu fiz ali também. Pra ele. Eu vou começar com foguinho. Tá? Que eu vou dar o quê, mano? Eu vou dar um Eber. Não, não era pra dar um Eber. Não era pra dar um Eber. Tá. Vem geladinho. A gente dá um ataque de Gero. Um Blizzard. Por que ele já matou também? Filha da mãe. Tá. Beleza. Calma. Vamos... Vamos tirando aos poucos a vida dele. Tá. Eita, Jambi. Mas ele não quer calma. Ele não quer calma. Tá. Vamos dar um ataque Ghost nele. Vai. Mega evolução. Mano, esse pouco... Nossa, eu vou perder agora o desígio dele, mano. Porque eu tenho certeza que eu acho que eu já ganhei dele. Acho que já tem a pedra da Mega Evolução dele. Se eu não tiver, depois eu vou ir atrás dele, tá, gente? Ah, porque ele é chato mesmo. Fiquei muito putácio já com ele. Opa, vai pra... Então... Segurou. Não, segurou. Minha filha da mãe, gente. Tá. Vamos dar um Swanger. Ah, mano. Mata o Dante. Eu não quero saber de você mais, não. Falou, cara. Falou. Nossa, que Pokémon chato. Que Pokémon mau, gente. Matou todo o meu Pokémon. Não desiste dele. Vou em busca do que? Deu meu amigo Blastoise, tá ligado? Deu meu Blastoise. Que eu quero. Eu quero deixar ele up. Que eu quero montar meu time do Tierno. Tierno parece ser mexicano falando Tierno. Meu Deus, tá. Mano, eu só espero que eu encontre esse Blastoise logo. Porque, meu Deus do céu. Blastoise é um Pokémon tipo assim, inicial. Só que tá meio difícil de ser encontrado, mano. A gente encontrou um Mega. A gente não entendeu que é isso. A gente encontrou um Mega Blastoise. A gente não encontrou um Blastoise, não. Eu tô muito triste com isso, tá ligado? Tipo, ô, bem. Não gostava de alguma coisa. Ele aparecer, não sei. Aí veio aquele Mega lá. Não gostava nada, mano. Só era aparecer lá e ser feliz, tá ligado? Mas, infelizmente, né? A gente não conseguiu, gente. Tá. É bom a gente também passar por aqui. Vai que a gente encontra a Mega Evolução do nosso Tiranitar. Também por aqui. Vai que tem um Mega Tiranitar esponado aqui, né? Então, já é bom a gente dar uma passada aqui de leve. Dá uma olhada, tranquilo. No Mamilo. Nossa, eu pensava que era um Pokémon na árvore, mano. Meu Deus do céu, tá? Ai, eu tô na ar de novo. Beleza. Vamos voltar lá pro nosso bioma de... Que tem água, né? Nosso bioma de oceano. Nosso oceano lá. Pra ver, a gente já encontra, mano. Esse Blastoise. Porque, meu Deus do céu, Blastoise. Tudo deveria ser fácil. Nossa senhora, tá? Vamos vir por aqui. Olha só, peraí. Peraí, 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 peraí. Não. É um Blastoise ali também. Não, vamos fazer aquela cobertura tipo o quê, mano? Comandante Hamilton, tá ligado? Ó, só tipo voando, mano. É, filha, né? Comandante Hamilton aqui. Vamos que... Pegando aquele belo helicóptero, né, gente? Que... Que bate asas. Hum... Mas, mano, sério. Eu tô ficando bem triste até não encontrar um Blastoise. Em 30 minutos que eu passei na minha vida gravando vídeo. Tipo assim, que realmente Eu queria pegar um bastão Parece que esse time desse TR Não vai ser mais difícil do que eu imaginava Eu fazer esse desafio, gente, porque Meu Deus do céu Meu Deus do céu, eu ia esperar fazer esse desafio Rapidão, mas pelo visto, gente, vai ser meio complicado Vai ser muito complicado Ele, mas, mano, a gente vai Vai ter desafio, mano, então qualquer desafio Não é louco, não aceita, tá ligado E se embora, mano, vamos que vamos Porque, mano, desafio é desafio Não é uma coisa também fácil, né Por isso, tipo assim Uma coisa que não é fácil É chegar a esse vídeo, ah, mil likes, tá ligado Mas eu só tenho esse desafio, é pra vocês Tipo, mil likes, mano, vamos lá Eu acredito, tá ligado, mentira, eu só tenho esse desafio Agora, mas vamos lá, gente, vamos tentar pegar meu like nesse vídeo Mano, pra ter mais, será, mais de uma hora O louco, mais de uma hora De liga-x, não sei, é, mano, se pegar meu like Eu faço uma hora, mano Se pegar meu like nesse vídeo, eu faço uma hora De liga-x, não sei, aqui no canal Vamos ver O Blastoise Spawna, filho, por favor Eu quero te pedir Nada, tá ligado Do que Do que eu cheguei e falei Blastoise Spawna Spawna Vamos ver Deixa eu ver aqui, mano, sério Caraca, mano, tá mais complicado do que O que, gente, tá L1 Pera Não, ah, mano Pera, pera, pedi outro Volta Volta, pedi outro E a gente já coloca o que? Nossa, bonita Deba diga Cadê? Ela tá no PC Barra PC Vai lá, PC Edita E filho Pera, pera, pera Vai, Anitta Vai, Anitta Aqui Vai, aí Filhão Aê O louco Ela vai lá Pra cima Ela dá um salto Tá ligado Mó Bonito E ela voa louca Mano, sério Que pouquinhozinho Chato De se encontrar Esse Blastoise, mano Como é que você encontra A mega evolução dele E você não encontra ele Tipo É bizarro, tá ligado O fã que tá Tá osso encontrado Mas Mas Né Ô Filho Mas Blastoise Eles nos encontraram aqui Eu só queria um Blastoise Gente Mas se você souber Algum youtuber Que tem Blastoise Caso a gente não encontre Que tem um Blastoise E tal Comentem aí Que talvez eles não estejam usando Eles tem Mas não estejam usando Que eu falo com eles Caso eles não for usar Também pra time deles Não sei Vai ficar Se lá Algum time tem Então Comentem aí Tá, gente Se vocês souberem algum Que eu for cheio pra ele E falo Mano Vamos fazer uma troca Tá ligado A gente faz uma troca A gente não encontra o Blastoise E tal Mano Tá ligado Só pra cumprir o desafio E vai que eu tenho Algum Pokémon Que ele sabe Precisa Eu acabo emprestando A gente acaba trocando Sei lá E é nóis A gente Mano Que legal Uma interação Assim Topa a sondorola Tá ligado Mas beleza Beleza Gente Beleza Creuza Su alvo Inarrepiosa E mano Olha isso Gente Eu rodei esse mar Todo E nada De contra os Blastoise Tá Eu vou Eu vou fazer o plano Pra tentar chorar Eu desisto De Blastoise Por hoje Sério Eu desisto De Blastoise Por hoje Tá Eu vou Vou pegar meu Táxi Aqui Meu limousine Porque mano Agora é limousine Que ele é mega Né Vamos sobrevoar Aqui Nova B1 Pra ver se a gente Encontra Esse belíssimo Blastoise Tá ligado Blastoise E vamos Que vamos Ai Pelo visto Mano A gente A gente A rodeou Mano A gente Foi pro outro lado Do mapa Praticamente Tá ligado Tipo Quase ninguém Vai pra esse lado Eu acho A gente Veio E não Encontrou Um Bastoise Tipo Como Assim O Bastoise É tão Difícil Pra encontrar É Eu não Imaginava Não Nunca Imaginei Na minha Vida Com Nunca Mesmo Tá Mas Vamos Continuar Sobrevoada Zinha Aqui Porque Vai Será Aqueles Pau Do nada Tipo Brawlers Tá ligado Então É bom A gente Ficar O que Mano Dá Uma Bisolhada Tal 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 Peira Ligado E Simbora Agora Eu Voguei Babo Então Vamos Pro lado De cá Porque Pro lado De cá Eu Também Não Passei Ainda Voando Tal Bora Ver Se Se Ele Tem Pro Tá Pro Daqui Se Tem Algum E Tá Mas Vai Acabar De Não Ter Nesse Plastóis No Oceano Vai Traçar Um Bastóis Do Nada Tá Ligado Aí Encontre E Fico Triste É Porque Mano Pra Sério Eu Deveria Ter Feito Muita Coisa Mas É Gente Pelo Visto Não Teremos Bastóis Nesse Vídeo Sério Eu Vou Procurar Mais Off Tá Vou Sei Lá Quando Se Encontrar Em Off Eu Capturo Gravo Capturando E Tals Porque Mano Sério Como Que Como Que O Pokémon É Tão Chato De Se Encontrar Mas Gente Eu Vou Ficar Com Esse Vídeo Por Aqui Já Passou Mais Aí Esse Episódio Especial Da Série Se Vocês Verem Mais Episódios Especiais Assim Mano Continua Apoiando A Série Continua Deixando Se Que Isso Pokémon É Esse Sério Peraí Peraí Pokémon É Mega Se Pá Ou É Lendário É Mega Vamos Vamos Matar Esse Mega Então Mega Evolução Vamos Dar Um Twist Um Gashup Se Pá Montar O Vão Vai Precisar Ou Não Acho Que Já Tem Se Pá Gashup Ou Não Não Sei Se Ele Vai Precisar Se Caso Ele Precisa Para Trocar Por A Que Eu Preciso Vamos Lá Eita Vai Dar Outro Ataque Isso Moleque Eita Morreu Acaba Com O Bichão O O Naruto Aqui Mano Tá Ligado Vai Sobrou Panita Sobrou Panita E Ir Para Foguinho Agora Agora Foguinho Matou É O Foguinho Aí Veio Mais Uma Pedrinha Da Evolução Do Gashup Gente O Louco Meu Deus Céu Gente Eu Acabei Tipo Voltando Assim A Procurar E Olha O Que Eu Encontrei Aqui Eu Pensei Mano Um Corte Porque Mano Sério Eu Passo Mais Uns Dez Minuto Aqui No Seven E Mano Deixa Eu Um Poker Rio Aqui Bastóis Demais Deu Muita Sorte Poké Volta Mochila Poké Bola Poké Bola Rápida Vai Tenta Capturar Vai Bastóis Vem Vem Com Pai Vem Vem Eu Sei Que Você Consegue Mano Você Não Vai Reclamar Uma Poké Bola Rápida Ai Filha Da Mãe Será Que Só Dá Um Ghost Mata Espero Que Não Tá Vou Dar Outro Ghost Calma Eu Só Espero Que Esse Ghost Não Fique Forte Do Nada Tá Ligado Tá Agora Mochila Poké Bola Poké Bola Rápida Vai 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 Não Não Reclama Não Não Reclama Não Que Tem Que Vem Pra Mim Tá Ligado E Quem Deveria Reclama Que Era Eu Você Sabe Disso Que Você Devia Ter Expandado Logo Mas Não Expandou Entendeu Aí Tipo Eu Tô Bem Triste No Caso Né Mas Beleza O Trambol Deve Ajudar Mano Tá Vou Dar Outro Ghost Espero Que Eu Não Mate Ó Mano Se Eu Deu Mais Um Ataque Nele Eu Acabo Matando Gente Então Vamos Jogar Mais Uma Poke Bola Rápida E Vamos Ver Se A gente Consegue Vai Vai Nossa Filha Da Mãe Tá Não Pera Mochila Poke Bola Vai Ultra Ball Vai Vai Blastoise Vai Blastoise Vai Mano Entra Nessa Poke Bola Vai Vai Acaba Dando Mais De Trinta Minuto De Víde Mas Beleza Só Trabalho Pra Min Tá Certo Vai Aí Segurou Ai Calma Mano Agora Agora Ele Vem Você Não Vim Agora Ele Tá Trelando Ficou Com De Vida Praticamente Blastoise Então Ficou Com De Vida Tem Que Vim Mano Filha Da Mano Mochila Bola Poke Bola Vai Rápida Vai Vai Mano Vem 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 Entra Blastoise Vai Mano Tá Chila Pokebola Outra Bola Mano Por que Tô Complicado Assim Pra Encontrar É Complicado Pra Capturar É Complicado Mano Se Eu Sei Que Acontecer Isso Mano Tem Pegado Esse Pokémon De Início Já Pra Me Tirar Onda Depois Já Tenho Tô Ligado Filha Mas Ele Ela Acabou Ai Pokémon Mochila Pokebola Vai Outra Bola Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Outra Bola Mano Que Pokémon Chato Entra Na Pokebola Vai Blastoise Mano Leve Mano É Tão Complicado Tô Entrando Nessa Pokebola Vai Aê Conseguimos Gente Capturamos Nosso Blastoise Barra PC Aqui Ó Nosso Blastoise Comenta o nome Pra ele Peraí Ah Tá aqui Comenta Nossa Deu muito trabalho Tendo contra ele Com moral Comenta o nome Pra ele Conseguimos Pra subir nele E é isso Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Foi muito especial Deixa seu like Que é muito importante Mil likes Pra ter mais vídeos especiais Compartilha Com todos os seus amigos E mano Começou a nossa jornada Em busca do time do Tierno Aqui Simbora galera É nóis Valeu Valeu E fui